Olá gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma receita caseira. Eu vejo que tantos canais estão fazendo, só que essa receita aqui é uma receita inédita, porque ela é diferente, porque ela é feita com ingredientes diferentes, como vocês podem ver. Vai ser uma base glicerinada para fazer sabão líquido, para fazer detergente, várias coisas, vou mostrar para vocês depois o que eu vou fazer com ela. A gente vai utilizar a cachaça e vai utilizar o abacate. É diferente porque aqui na Itália o álcool não é muito bom, Então, a criadora de receitas aqui do canal de sabão, ela criou essa receita com a cachaça e ficou maravilhosa. Então, ela passou para mim fazer aqui no canal para vocês e eu resolvi fazer também com a cachaça, né? Porque eu não tenho álcool. Então, vocês vão precisar de um abacate de 500 gramas, de 100 gramas de soda, só que como eu não vou utilizar soda em escamas, eu vou utilizar líquida, que eu vou utilizar 90 ml. Vou deixar para vocês aí no box, para quem quer utilizar a escama ou a líquida. 150 gramas de açúcar diluído em 300 ml de água no fogo. Então, eu tenho aqui o meu açúcar, a minha água está aqui no fogo, que eu vou mostrar para vocês já já, que a gente vai dissolver o açúcar naquela água no fogo. 300 ml de cachaça, 5 colheres de bicarbonato de sódio ou carbonato. Então, esses vão ser os ingredientes para a nossa base glicerinada. Então, vamos lá para o passaporte. Como primeira coisa, gente, eu vou dissolver já o açúcar aqui com a água. Vou fazer logo a nossa base glicerinada e deixar pronta. Então, você vai misturar e dissolver aqui no fogo, até ela ficar transparente. Aí, aqui, gente, ficou transparente, eu vou apagar o fogo, vou deixar a base aqui para a gente utilizar depois. Agora, eu cortei o meu abacate aqui ao meio, eu vou amassar ele todinho aqui no prato, para a gente poder começar a fazer a nossa base. Aqui, gente, eu amassei todo o meu abacate bem amassado com um garfo, você vai amassar. E agora, eu vou transferir ele para a vasilha que eu faça o sabão. Esse abacate aqui dentro e depois a gente vai colocar a soda. Aqui, gente, eu coloquei todo o abacate aqui dentro do contenitor. Agora, vamos colocar a soda cáustica aqui dentro e vamos deixar dissolver. Se for, no caso, a soda em escama, você deixa dissolver. Mas, como é a líquida, eu vou mexer para virar sabão, né? Vou bater com o mixer, porque vocês sabem que eu gosto de bater com o mixer, né? Bom, gente, aqui eu já bati bem, ó, vocês podem ver. Já diluiu bastante, né? Agora, eu vou bater mais um pouquinho para engrossar mais e depois a gente vai adicionar a cachaça. Depois de ter batido bem, gente, eu vou colocar a cachaça. E agora, vamos bater. Bom, agora, depois que diluir, que eu bati bem a cachaça, eu vou colocar a nossa base, que é o açúcar com a água, né? E vamos bater de novo bem. Aqui, gente, depois que batemos tudo, olha, vai ficar assim, vai ficar tipo um gel. Aí, a gente vai dissolver o bicarbonato de sódio na água. Olha, eu dissolvi o bicarbonato de sódio na água morna. E eu vou colocar aqui dentro e vou dar mais uma batida. E aí, gente, a base, a nossa base glicerinada está pronta. Não fica cheiro nenhum de cachaça. É muito boa mesmo, vocês têm que fazer em casa para vocês verem. Não precisa de óleo, porque o abacate já contém óleo, né? E agora, a gente, eu vou dar uma batidinha aqui e você vai adicionar água morna até a textura que você quer. Se você gosta de mais líquido, ele dá 17 litros. Se você gosta de mais, mais grossinho, ele rende uns 10 litros, mais ou menos. Então, eu vou bater aqui e depois eu vou adicionar água morna até ficar no ponto que eu quero e falo para vocês quanto eu deixei de litros. Que para vocês aqui nos vídeos, né? Eu deixo mais grossinho para mostrar para vocês. Bom, a nossa base está pronta, né? Agora eu vou colocar no balde. A gente adiciona água e eu mostrar para vocês como é que ficou. Vou colocar a base aqui no balde, gente. É um balde não muito bonito, porque tudo está tudo sujo de tinta aqui, né? Porque eu estou fazendo reforma. Vocês podem ver já que ela é espuma. Agora eu vou adicionar água aos poucos e vou batendo. Tem que mexer e não pode parar de mexer. Então tem que ter uma pessoa para ir mexendo, que eu vou pedir ajuda aqui aos universitários. E outra pessoa vai colocando a água. Bom, gente, a minha base está pronta. Eu deixei ela em 8 litros. Eu não coloquei mais água, porque ela vai engrossar mais depois. Então eu vou ver como é que vai ficar depois e volto a mostrar para vocês. Essa espuma que fica aqui em cima, vocês podem remover, entendeu? Vocês removam ela, mas depois eu vim mostrar o resultado final para vocês de algumas horas que ela esfriar. Para vocês verem como é que... Bom, gente, a base já esfriou. Ela não engrossou ainda muito, porque eu não esperei passar muito tempo. Mas ela vai engrossar mais um pouquinho. Ela fica mais cremosinha. E eu tirei um pouquinho da espuma. Você tira um pouquinho da espuma, se você não gostar. E coloca na máquina para lavar as roupas. Ela ficou nessa consistência assim, ó. Ela vai dar mais uma engrossadinha, mas ela está bem boa. Ela está perfeita. Ó. Fica bem boa mesmo. E uma coisa, gente, é que com a cachaça ela fica bem melhor do que com o álcool. Porque o álcool, ele fica cheiro e não sai rápido. Ao invés da cachaça, não fica cheiro nenhum. Fica bem neutro. E dá tranquilamente para quem tem problema de alergia, quem não gosta de cheiro. Fica bem bom. Então aqui, ó. Com 10 litros, ela ficou assim. Aí, se você quiser deixar mais litro, você pode deixar também. Só que é bom você esperar ela engrossar. Depois de um dia, ela fica mais grossa. Para você ver como é que você quer. Então é essa a receita, né. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, clica no joinha. E não é loucura, não. Fazer com cachaça, talvez alguém vai criticar aí, né. Mas a cachaça é álcool. E deu certíssimo. Ficou até melhor do que se eu tivesse feito com o álcool. Vocês podem ver que eu estou até engrossando, ó. Estou dando mais uma engrossadinha. Ficou ótimo. Façam que vocês vão gostar, né. E é isso. Ficou ótimo.